Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Vou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde Ele for Confiando na graça do meu Salvador Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas e salvação sem par Eu lhe darei então, com paz no coração A Cristo seguindo, sem mais dilação Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Será a minha sorte, a dura cruz levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a cruz, levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei Quando a Gênica O trombeta Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus Chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei O meu nome ouvirei Jesus Quando o céu for enrolado Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus Chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia Em meu nome e aleluia Em meu nome ouvirei Jesus Chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Ó, que gozo vai minha alma Ó, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando o Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Os discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a cear Vem cear, o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também da vida E também da vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear, o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vem cear Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem cear Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos, Pai, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grecia. Deixa-me, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. livre-te e livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Vem na paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do meu rei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quanto o povo israelita, com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, como ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus meu salvador. Dai-lhe glória sim ao meu rei. Dai-lhe glórias, oh remitos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao Seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu Te louvo, Eu Te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois Seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Mil louvores por Seu dom Por Sua graça tão imensa Glórias Ele, Ele é bom Eu Te louvo, Eu Te louvo Ó Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois Seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória dai ao Santo Espírito Ao Deus, Glória a Deus Eu Te louvo, Eu Te louvo Ó Jesus, meu Salvador Glória a Deus, Glória a Deus Dai-lhe glória, ó remidos No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória Não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades As glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Em terros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Virei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Pro céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acho prazer em Te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o Teu querer Gozo me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto, meu Senhor Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, velho eu Lá meu Espírito, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Peque-me em tudo, meu Senhor Pelo jardim e pela cruz Quo tos Peque-me Peque-me Cu ounce Faça mais Onde cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, milhante, paixão. Esta cruz tenho pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue a poder, sim, a poder. Queres com os anjos da glória cantar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força e vigor, neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador. Que plena paz nos tem tímido, para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente, teu grande gozo e poder. Fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor. Dando os teus dons preciosos, do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o Seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus. Ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. O que Jesus me ama, eu não posso te salvar. E de toda mancha nos limpar. Todo o que lavado for, nesse sangue expiador. Não mais teme a morte nem a dor. Só o sangue. Só o sangue pode libertar. E também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar. A morada de Jesus. A morada de Jesus. Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção. E nos livra da vil tentação. Esse sangue tem valor, pois é preço do amor. Com que resgatou-nos do Senhor. Só o sangue pode libertar. E também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar. Pelo sangue vamos nós alcançar. A morada de Jesus. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar. E é o que a Deus quer agradar. Todo ouro é sem valor pra pagar o grão favor. Do eterno e divino amor. Só o sangue pode libertar. E também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar. A morada de Jesus. Meu Brasil nação gigante e muito sublime. Creio ver-te muito breve e bem maior. Combatendo a iniquidade, o vício e o crime. Redimida aos pés de Cristo o Salvador. Meu Brasil. Meu Brasil. Meu Brasil. Abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil. Meu Brasil. O evangelho de Jesus te quer salvar. Develar. Develar a escuridão minha alma anseia. Do teu meio onde o evangelho prega a paz. Espalhando livros santos a mão cheias. A vitória meu Brasil alcançarás. Meu Brasil. Meu Brasil. Meu Brasil. Abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil. Meu Brasil. O evangelho de Jesus te quer salvar. Não te peço, meu Senhor, poder e riquezas. Nem as glórias que oferece o mundo vil. Dá que eu possa ver fugindo de beleza. Na coroa de Jesus no meu Brasil. Meu Brasil. Meu Brasil. Abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil. Meu Brasil. O evangelho de Jesus te quer salvar. Jesus sim vem. Do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Jesus sim vem, o céu cercado de esplendor aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os rei dos reis vem nos buscar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar Sim, todas as coisas vem, é a luz da manhã raiar Sim, todas as coisas vem, depressa transformada, é a glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar Jesus sim vem, a luz da manhã raiar Jesus sim vem, sempre em terna adoração Daremos nós, ao rei de coração, ao grande autor Da nossa eterna salvação, dai glória a Deus Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda, ver a luz da manhã raiar A luz da manhã raiar Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim, operar o Seu amor A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor, viva para sempre sim Que meus pensamentos vão, onde os santos possam ir Numa eternal canção, minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor, viva para sempre sim Veja o meu tempo já, consagrado em Teu amor Que meus lápis Jeová, falem só do Teu amor A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor, viva para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu, ó Salvador Hoje a amor, viva para sempre sim Hoje a vida é a vida do Teu amor Hoje a vida no meu ser, reenche-me do Teu fervor A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Saudades somos de Jesus E campeões do Belém Gaúz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelo céu Cantando vamos combater Hoje o pecado em Seu poder A batalha grande está o ar A vitória a Deus Vamos juntos também Breve para os treinamentos A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis As faixas do mal As faixas do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pros céus A vitória vem de Deus Breve para os treinamentos A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Algo é um capitão Onde é sempre o alé Como um galardão Lindo, meu alé Se alguém trouxado se encontrar Se você para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O homem tem no avançar E nos vai sermos cantar E da salvação falar Ao nós ao Senhor levar A vitória alcançar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis A longa vida Onde é sempre o alé O mundo a largar Esse é Calébio Neto É isso aí Tem instruído a história E a criada dura cruz Na qual Jesus morreu Desfazendo as trevas Raiou a luz Manando sangue seu Jesus padeceu Jesus padeceu na cruz Por ti Jesus padeceu na cruz Ó grande amor O Salvador O Salvador Morrendo na cruz Por mim Destruído que Cristo Não se queixou No lenho em grande dor Mas ao Pai Mas ao Pai O perdão Ainda suplicou Pra o povo O pecador Jesus padeceu na cruz Por ti Jesus padeceu na cruz Ó grande amor Do Salvador Correndo na cruz Por mim Desde o livro Que Cristo salvou Por fim Na cruz Um mal feitor Que sofrendo na cruz Me roubou de mim Ó lembra Ó lembra Que Senhor Jesus padeceu na cruz Por ti Jesus padeceu na cruz Ó grande amor Do Salvador Correndo na cruz Por mim Cristo lido Que Cristo Exclamou na cruz Eis consumado Estás Foi por mim Foi por mim Foi por ti Que morreu Jesus Aceita Cristo Já Jesus padeceu Na cruz Por ti Jesus padeceu Na cruz Ó grande amor O Salvador O Salvador Morrendo na cruz Por mim Ó mestre o mar se revolta As ondas nos借zes As ondas nos vêm O céu se reveste de trevas, não temos um salvador Não se diga que morramos, podes assim dormir Se a cada momento nos vemos, se emprestes a subnergir As ondas atendem ao meu mandar Se cegar, seja o encarcelar o mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Que levo ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma Oh, peço-te, vem valir De ondas do mal que me cobrem Quem me fará sair? Pereço sem Ti, oh meu Mestre Vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai Seja o encarcelar o mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Que levo ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, chegou a bonança Em paz eis o céu e o mar E o meu coração goza calma Que não poderá brindar Fica comigo, ó meu Mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encarcelar o mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Se sossegai, sossegai Que outro bem ansioso Buscarei Bem melhor que Jesus não acharei Nele só para sempre E de coração amar Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Já em mim está Jesus E nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor A vaidade do mundo acabará Tudo aqui a seu tempo O fim dará Para sempre somente há de durar Quem na luz de Cristo Quem na luz de Cristo andar Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Entre os homens não buscarei a luz Não mais vivo Mas vive em mim, Jesus Sua graça é bastante para mim Não terá no céu Não terá no céu mais fim Outro bem não procurarei Outro bem eu não acharei Já em mim está Jesus Nele só vou confiar Quem aqui pode me saciar Neste mundo enganador Só Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Rei meu e fiel Senhor Nossas vozes jubilosas Elevamos com fervor Pela vinda amistosa Dos obreiros do Senhor Sois bem-vindos, sois bem-vindos Campeões de Jeová Parabéns, sois bem-vindos Parabéns, mas não fingidos A congregação nos dá Recebei os lutadores Da verdade do amor Demos as regras e louvores Deus os trouxe com vigor Sois bem-vindos, sois bem-vindos Campeões de Jeová Parabéns, mas não fingidos A congregação nos dá Abraçai os soldados Das fileiras de Jesus Aos que lutam denodados Para difundir a luz Sois bem-vindos Sois bem-vindos, sois bem-vindos Campeões de Jeová Parabéns, mas não fingidos A congregação nos dá Dos fiéis é bem superno Trabalhai sem dilação Pra fazer que o rei eterno Reina em cada coração Sois bem-vindos, sois bem-vindos Campeões de Jeová Parabéns, mas não fingidos A congregação nos dá A congregação nos dá Música Canta com vida, ó crente Doce será cantar Olha só para a frente Deixa o teu quebrar Canta na noite triste Canta no sol, na luz Ou ao assim desistir Canta pra Jesus Canta com vida, ó crente Alegra o coração Louva ao Deus Louva ao Deus clemente Com feliz canção Louva ao Deus clemente Com feliz canção Canta o amor Canta o amor profundo O teu salvador Canta com vida, ó crente Canta com vida, ó crente Canta a mão Te a mão potente Se tiveres fé Cristo se em ti E levanta, quando medroso estás, se confia em tu canta, seu amor verás. Com glorioso cristão repensares, na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz Cujas margens, juncadas de lírio, são a glória do nosso Jesus. Haverá-la a perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar E as armas, a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte, ser constante e não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás Pensa como será glorioso ver-se a triunfal. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo, nessa forma ósas de Jerusalém Quando aqui nos reunimos, ó irmãos, em santo amor Certamente nós cruímos, bênçãos do Consolador Sempre pode sua presença de Jesus testificar Com palavras e sentenças a quem quero escutar Quando nós nos humilhamos, ante o bom Consolador O poder que nós buscamos, nos concede com amor E se vêes glorioso em visão Jesus passar Eis que busca ansioso uma alma batizar Quando todos nos achamos, prontos para escutar Pela unção ouvir nós vamos, o bom Deus a nós falar E no céu sim, ao chegarmos, ó que festa haverá Quando já nos encontrarmos no lugar que Deus dará Ó remidos sempre firmes, esperando com ardor E em nós, Deus mais confirme, seu poder consolador Ei, avante, a caminho pela gloriosa luz Pois de nós, Pai muito e seu, o amado e bom Jesus Cristo chama, chama, chama Com muito amor, hoje vem a mim Pecadora, Cristo dá teu coração Manchado já, por mal atroz Vem hoje vem, bela ocasião Vem hoje vem, bela ocasião Não queres vir a esta voz Aceitarás ao Salvador É teu Senhor e benfeitor Te chama já, vem sem tardar Aceitarás ao Salvador Aceitarás ao Salvador Aceitarás ao Salvador Cristo chama, chama, chama Com muito amor, hoje vem a mim Pecadora, pecadora Pecadora, te esperar Está Jesus Pois quer te dar Amores sem par Não tardes mais Vem para a luz Não ouves tu Jesus chamar Aceitarás ao Salvador Aceitarás ao Salvador É teu Senhor e benfeitor Te chama já, vem sem tardar Aceitarás ao Salvador Aceitarás ao Salvador Cristo chama, chama, chama Com muito amor, hoje vem a mim Pecador 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 Ao Salvador É teu Senhor e benfeitor Te chama já, vem sem tardar Aceitarás ao Salvador Aceitarás ao Salvador Aceitarás ao Salvador Luz após trevas Glória após luz Ganho após perda Trono após cruz Paz após multa Fruto após flor Riso após pranto Gozo após dor Crente após ímpio Justo após réu Graça após ira Vista após fel Sol após chuva Mel após sal Lar após mal Lar após lida Lá após lida Bem após mal Lá após lida Lá após lida Glória após lida Fé Trono e luz Tudo isso eu tenho Crendo em Jesus Jerusalém por Cristo é contemplada Com os seus altos que rebrilham lá Mas através das torres levantadas Vê as do templo onde esteve já Jesus com seu olhar penetrante Não vê somente o lindo exterior Mas sim as almas tristes vacilantes Que rejeitaram seu divino amor Jesus chorou, seu coração rasgado Lamenta e sente uma dor sem par Por ver seu povo em descuidado Pra perdição eterna caminhar O som alegre sobe da cidade O povo está em festa a jubilar Mas quando o sol se escondeu à tarde Jesus ao cedro foi pra lamentar Jerusalém que segues o mau trilho E apedrejas os fiéis de Deus Oh quantas vezes quis ajuntar teus filhos Como a galinha junta aos putos seus Mas para mim as portas tu fechaste No dia que eu vim te dar a paz Por teu pecado cega te tornaste Não aceitando meu amor Ainda se repete a mesma história Jesus do céu está a contemplar Cidades que têm aparente glória E continua sempre a chorar Pois ele é quem pode dar a vida As multidões que na condenação Rejeitam sim a graça oferecida A eternal e grande salvação Avançai fiéis soldados Contra as hostes infernais Ouve-se de guerra a pratos Homens de gideão sejais Destino a ilusão O terror da própria morte Não nos turma o coração Torna Deus o fraco forte E com o sangue do cordeiro Nós vamos sim triunfar O Senhor ao vencedor O Senhor ao vencedor vai coroar Rei de vencer Com Jesus o verdadeiro Rei de vencer Pelo seu poder Avançai fiéis soldados A seguir o pavilhão Em luna frente arborado Por Jesus nosso capitão Escutamos Escutamos o clamor Dos que foram abatidos Vamos logo Vamos logo Sem temor Em socorro dos feridos Pelo sangue do cordeiros Pelo sangue do cordeiro Nós vamos sim triunfar O Senhor ao vencedor Vai coroar Rei de vencer Rei de vencer Com Jesus o verdadeiro Rei de vencer Pelo seu poder Avançai fiéis soldados Sempre fortes a lutar E os povos escravizados E que avante a liberdade Manda Cristo avançar A vanguarda dos venidos Calardão onde alcançar Os que forem destemidos Pelo sangue do cordeiros Pelo sangue do cordeiro Nós vamos sim triunfar O Senhor ao vencedor Vai coroar Rei de vencer Com Jesus o verdadeiro Rei de vencer Rei de vencer Pelo seu poder Minha pátria para Cristo Minha pátria para Cristo Eis a minha feitição Minha pátria para Cristo Minha pátria Tão querida Eu te dei Meu coração Lar pesado Lar formoso É por ti o meu amor Que o meu Deus Excelça graça Que dispense o seu favor Salve Deus Salve Deus a minha pátria Minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Brasil Quero pois com alegria Ver feliz a mãe gentil Por vencer o evangelho Por vencer o evangelho Nesta terra do Brasil Brava gente brasileira Longe vá temor servir Ou ficar a pátria Ou ficar a pátria salva Ou morrer pelo Brasil Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Meu Brasil Nação gigante Muito sublime Creio ver-te muito breve Bem maior Combatendo a iniquidade O vício e o crime Redimida aos pés de Cristo O Salvador Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar Develar Develar a escuridão Minha alma anseia Do teu meio Onde o evangelho Prega a paz Espalhando livros santos A mão cheia A vitória Meu Brasil Alcançarás Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar Não te peço Não te peço Meu Senhor Poder e riquezas Nem as glórias Que oferece Que oferece Que oferece O mundo vil Da que eu possa ver Fugindo de beleza Na coroa De Jesus O meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar Deus O evangelho Nos dá ver a salvação Se transforma o homem velho numa nova criação Nem algum em mim não via, mas somente corrupção E cansado da porfia, em Jesus achei perdão Como a pomba que cansada foi na arca repousar A minha alma fatigada, em Jesus vai descansar Mas o corpo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar Isto fazes, tu agora, quererás ao mal voltar É Jesus a minha arca, onde posso repousar E dá-lhe do mal as marcas, nem eu posso avistar Ó, quão doce a chamada, que a mim me fez Jesus Vem, ó alma, tão cansada Vem das trevas para a luz Pecador que estás ouvindo A mensagem do Senhor Sua arca és bem-vindo No refúgio de amor Pois as águas do pecado Breve te alcançarão Pela morte Despertado Baterás na porta em vão Tenho lido da bela cidade A cidade Situada no reino de Deus A murada de Jaspi nos enche E juncada com áureos troféus Bem no meio da praça eis um rio Da vida em vigor Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Tem o hino dos belos palácios Que Jesus foi no céu preparar Onde os santos Onde os santos fiéis para sempre Muito felizes E não há um mal Nem tristeza Nem tristeza Nem dor Nem dor Nem felice E se veremos No lar paternal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal 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 Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Tenho lido Tenho lido que os santos na glória Tenho lido que os santos na glória Tem gozo e prazer perenal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Venho lido da história bendita De Jesus, o fiel Redentor Que por nós padeceu no Calvário E recebe o mais vil pecador Tenho lido do sangue vertido E a todos redimido o mal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Audio jungle 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 O Rio de Janeiro 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 O Rio de Janeiro